Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui, eu quero te contar a verdade sobre o curso Robô Vegas. Quero revelar muitas coisas pra vocês e alertar vocês aí que estão tomando cuidado com golpes referentes a esse curso, tá? Bom, pessoal, beleza. Antes de eu contar aqui, eu quero mostrar pra vocês rapidamente, tá? Como eu conheci esse curso e falar que o link para o site oficial, caso você queira dar uma olhadinha aí depois, está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, tá? Bom, pessoal, eu sou uma pessoa comum, tá? E a empresa onde eu trabalhava de motorista sofreu um corte no começo do ano passado por causa da pandemia e infelizmente o meu nome estava na lista, tá? E todos nós sabemos como é difícil tentar uma família sozinho, porque aqui em casa, quem cuida das despesas da casa é somente eu e minha mãe, pessoal. E como ela não estava dando conta de tudo sozinha, eu tive que começar a procurar um emprego pra mim o mais rápido possível. Só que nenhuma empresa estava contratando devido à pandemia. Então, pessoal, eu realmente precisava de algum tipo de renda o mais rápido possível. Aí eu comecei a pesquisar na internet o que as pessoas estavam fazendo trabalhando em casa para conseguir algum dinheiro, uma rendinha extra, sabe? E assim eu conheci o mercado de apostas em roletas online. Pessoal, eu não sabia nada sobre esse mercado. Não sabia como funcionava, não sabia como eu poderia ganhar dinheiro com isso, mas eu vi que muitas pessoas estavam tendo muitos resultados através disso. Dizendo que realmente funcionava. Muitos alunos aí desses cursos tendo resultados, ganhando muito dinheiro diariamente em cassinhos online. E o curso que eu mais me interessei foi o curso Robô Vegas. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu entrei no site oficial do curso foi que eu tinha uma garantia de 7 dias. Ou seja, se eu não gostasse do curso ou não tivesse resultados em até 7 dias, eu podia perder o reembolso do meu dinheiro que eles devolviam. E eu vi também, pessoal, que tinha vários depoimentos de pessoas reais tendo bastante resultados com o curso já. E eu decidi dar uma chance para o curso. Fui, peguei e comprei com o meu cartão de crédito. Já chegou na hora, o pagamento confirmado na hora. Ah, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é estar tomando cuidado por onde você compra esse curso, tá? Porque, pessoal, tem muita gente aplicando golpes. Eu comprei pelo site oficial, site certinho do curso. É lá que você tem a garantia, tem tudo, tá? Se você não sabe qual é o site oficial, não se preocupe. Para ajudar vocês aí, eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro link da descrição e no primeiro comentário para vocês, tá? Bom, gente, depois de comprar o curso para mim, eu comecei a fazer as aulas tudo certinho. Em apenas alguns dias, eu já estava aplicando tudo o que eu tinha aprendido e os meus resultados foram incríveis. Hoje, eu consigo fazer várias aposas todos os dias em diversos cassinos online. É só copiar os sinais que o robô envia no grupo e realizar as entradas. São mais de 100 greens por dia, pessoal. Em apenas uma semana, eu já tinha recuperado o valor que eu tinha investido para comprar o curso. E hoje, minha banca está cada vez maior, graças a Deus. Ah, o curso é 100% online, tá? Por exemplo, você não vai receber nada na sua casa. O acesso vai chegar no seu e-mail depois da sua compra ser aprovada, tá? O site é seguro, tudo certinho, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, gente, então esse foi o meu depoimento. Eu estou muito contente em ter comprado esse curso para mim. Espero que eu tenha te ajudado. Se possível, tá? Deixa um comentário, sei lá, um like, não sei, para poder mostrar esse vídeo para outras pessoas também, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço. Fique com Deus e até mais.